O que eu achei bacana neste governo é respeitar minorias e nós temos o Ministério da Mulher, coisa que não tínhamos. Os povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa. Tem dinheiro destinado, tem política pública destinada e por que eles continuam miseráveis. Por que eles continuam miseráveis com 13% do território nacional quando nós utilizamos 7%? Porque a terra não é de vocês. A terra é da União. Quem usa o índio, né? Quem usa o índio? Porque o índio era para estar muito bem. Mas quem que fez isso com os índios? Os próprios índios? Então a gente quer saber quem está fazendo, quem fez isso com os índios. Cadê? Por que essa política dessa forma? Então, enfim. Enfim. Infelizmente não dá para a gente escutar aqui, sabe? Também dos parlamentares dessa casa. de chegar aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado. que quer a qualquer custo, qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil é bem mesmo a cara desse governo troculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração. Porque não pensa, não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última sangue, a última gota de sangue para defender nossos territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. Você não pode dizer que nós já temos 13%. Não está. Nós temos gente no Nordeste que está lá na beira da estrada, em retomadas, porque as suas terras foram entregues para fazendeiros no período da ditadura. Foi entregue pelo Estado. Os territórios indígenas hoje regularizados não são nossos mesmo, não. Não são nossos. É da União, sim, mas é o usufruto exclusivo dos povos indígenas. E nós temos essa responsabilidade de zelar, não porque é obrigatório, mas porque é a nossa relação que naturalmente é essa. É sustentabilidade, é uso sustentável, porque é respeito com a mãe natureza. A gente respeita. E a Terra está gritando, a Terra está pedindo socorro, e vocês não estão escutando. Vocês não estão vendo os sinais das chuvas, das secas, dos vulcões, dos furacos, vocês não estão vendo. Se continua com essa ganância de explorar, de entregar para o agronegócio, o próprio planeta não aguenta mais por 50 anos. Isso está aprovado. E aí vem o governo aqui com o ministro da Relação Exterior e dizer que é uma questão de marxismo, que território indígena é ideologia. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar. Se vocês não querem enxergar, não querem respeitar, assumam o que não respeitam. Não ficam fazendo de conta que gostam de índio, que é amiguinho de índio, como a Damares diz, o índio é meu irmão. Bolsonaro diz, eu sou irmão do índio. Que irmão é esse que quer ver o fim? Que quer matar? Que quer tirar o seu direito de existir? Não pode. Vocês têm que pensar, acabar com essa alienação de vocês, de olhar a Terra apenas como um preço, como um valor mensurável por dinheiro. E olhar que a Terra hoje, o meio ambiente, é o que garante a vida de todo mundo. Pensa na chuva, nas águas que estão lá, que nós estamos preservando com a nossa própria vida, nessa disputa que a gente trava com vocês lá no campo. Porque vocês ficam o tempo todo querendo manter ali seus negócios, suas monoculturas, seu agronegócio, em detrimento da vida dos povos indígenas. Nós vamos lutar assim. Vai morrer muito, vai. São cinco séculos. Eram muito mais de cinco milhões lá em mil e quinhentos. Hoje somos um milhão. Já morreu muito. Vai morrer muito mais, mas a gente não vai recuar. Não vamos desistir. Vamos enfrentar com todas as nossas forças. Você fala que nós somos miseráveis. Estamos nessa situação. Por que está nessa situação? Está nessa situação porque a escolha é nossa. A gente quer ter o território para a gente continuar com o nosso modo de vida. Eu comecei a minha fala aqui dizendo que o Brasil não pode adotar um padrão único de vida para todo mundo. Tem que respeitar a diversidade. Tem que respeitar os modos de vida. Tem que respeitar os diferentes povos que tem nesse país. A gente está lá sim, na aldeia, nos nossos territórios, por insistência nossa, por resistência nossa. Porque dependendo de vocês, a gente estava tudo expulso. Nem existia mais. Não tinha mais lugar para a gente poder ter nessas aldeias e praticar nossos rituais sagrados. Que isso, sim, faz parte da nossa vida. Porque você está na cidade, tem teu apartamento, tem tua mansão. Não quer dizer que a gente quer isso também, não. A gente quer o respeito aos nossos direitos territoriais. Que não são somente direitos constitucionais, não. Não é somente direito constitucional. Lá está escrito. Mas é um direito originário dos povos indígenas. E a gente existe respeito também nessa plenária por esse entendimento aos nossos modos de vida, da nossa vida, da nossa identidade aos nossos povos originários. Nós não vamos perder nossas vidas para o agronegócio. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é isso?